Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros apresenta Cinco Pecados Capitais De Sônia Rodrigues Narrado por Zé Zamota Carmela, avareza Em certa aldeia de um país distante, surgiu um dia uma jovem com a roupa do corpo, alguma beleza e o secreto desejo de arranjar um marido. O povo daquele lugar era muito curioso, como costumam ser as pessoas que vivem em lugares pequenos, onde todos se conhecem e as novidades são escassas. A curiosidade, no entanto, tentava se disfarçar em bem-intencionado interesse, pois não era considerado de bom tom arguir de maneira direta sobre detalhes da vida alheia. A moça, que se chamava Carmela, não foi incomodada com perguntas indiscretas nos primeiros dias após sua chegada. Ela trazia algum dinheiro escondido no decote do vestido que traía sua origem humilde, mas por bem tratado mostrava, ao mesmo tempo, sua índole trabalheira. Sua primeira providência foi buscar alojamento na única casa decente que recebia hóspedes na cidadezinha. Um desocupado, quando ela perguntara onde conseguir hospedagem, insinuara a possibilidade de acolhida gratuita junto a uma velha e ainda bonita madame que recebia moças dispostas a ganhar algum dinheiro aplacando a luxúria dos homens dos arredores. Carmela apertara os olhos, sinal de muita raiva, e respondera educadamente que não tinha a menor intenção de se envolver com madames de qualquer espécie. Queria apenas um lugar honesto e para repousar o corpo depois de muitos dias de caminhada. O desocupado, um tipo meio inútil que tinha pela família garantido o seu sustento por total ausência de talento para o trabalho, sentiu-se intimidado pelo olhar e pela resposta e indicou à hospedaria. Muitos anos depois, ele contaria para seus netos, porque mesmo sendo um inútil, um dia ele achou alguém que lhe quisesse, que fora a primeira pessoa a conhecer Carmela na aldeia, e desde o primeiro momento, pressentira uma determinação estranha exalando de sua pele morena e dos olhos que, apertados, desmentiam a gentileza das palavras. Não se sabe se ele contava isso fascinado com os sucessos posteriores ou para impressionar os jovens ouvintes, os únicos a darem ouvidos enquanto ele catava seus piolhos, sentado ao sol, espiando os passantes. Catar piolho nos netos e a falar do passado eram as únicas ocupações no final da vida do desocupado. É possível que ele inventasse sentimentos e ações para tornar suas histórias mais movimentadas. O certo é que Carmela revelou-se uma moça comum com um talento extraordinário para transformar em delícias os ingredientes mais simples da cozinha mais pobre. Com isso, conseguiu logo o emprego num armazém de secos e molhados que servia refeições ao meio-dia. Ninguém imaginava que, enquanto ela fritava as sardinhas temperadas com limão e sal passadas na farinha de milho e as servia junto com arroz molhado e fumegante aos fregueses no balcão, ela rogasse a todos os santos que lhe arranjassem um homem para que ela tivesse sossego e pudesse realizar seu sonho de ser mãe. Homens casados e solteiros lhe dirigiam grassejos obscenos enquanto se serviam do molho de ervas, ovos crus, azeite e alho que ela inventara para servir com um peixe. Ela apertava os olhos e não dizia nada, esperando sempre o seu prometido. Como a comida era boa e a moça recatada, um ou outro, especialmente os viajantes, conhecedores de hábitos mais sofisticados de lugares maiores, volta e meia lhe deixavam uma moeda pela satisfação do paladar. Ela agradecia com a cabeça e colocava o presente no decote de um dos três vestidos que possuía, dois feitos por ela mesma depois que chegara à cidade. Essa mania, a de guardar o dinheiro no decote, despertava a suspeita das comadres que a espreitavam, noite e dia. Espreitariam qualquer outra que surgisse do nada sem maiores explicações. Essa moça tem um passado, murmuravam entre si. Carmela não parecia reparar nos murmúrios. Tratava os homens casados à distância, os solteiros com simpatia e era gentil com as mulheres e crianças que se dignavam a prestar atenção em sua existência. Com o tempo, foi se integrando à vida da cidade e, após um ano, passara a ser chamada para ajudar nos almoços e festas de aniversário das casas mais abastadas. Uma dessas casas era a de uma viúva com três filhos. Um, casado, morava com uma mulher e os filhos num puxado no quintal da mãe. O outro, solteiro, encontrava-se na capital, esperando o dia em que algum parente influente lhe arranjasse um cargo que lhe possibilitasse voltar para a cidade natal. A terceira era uma mocinha alegre e estovada que se encantou com os pastéis de Carmela e lhe pediu que a ensinasse a fazer aquelas maravilhas a partir do quase nada. Ficaram amigas, com ligeira desaprovação e um certo alívio por parte da viúva. Desaprovação porque a moça parecia ter um passado e alívio porque a mãe não entendia a filha. A alegria em excesso lhe parecia uma coisa perigosa, especialmente em mulher, e aquela filha temporã lhe causava mais desconforto do que prazer. Por isso, tolerava a presença de Carmela em casa, nos fins de semana, no almoço de domingo, depois da missa. Ela estava lá quando chegou a notícia de que o filho conseguira a nomeação. Estava também quando ele chegou cheio de presentes para a irmã e os sobrinhos, filhos do irmão mais velho. Pela primeira vez desde que chegar à aldeia, com sua pequena beleza e sua grande habilidade com as panelas, Carmela mostrou vivacidade. Ria das histórias que o moço contava, como se mais do que comuns anedotas de cidade grande, ele narrasse aventuras magníficas. Aceitou que ele a acompanhasse até o lugar onde morava, no domingo à tarde, em companhia da irmã que a adorava. Ofereceu-se a mãe dele para engomar a roupa com que o rapaz tomaria posse, e apesar da resistência da viúva, foi tão persuasiva e humilde que ela consentiu. Outro talento. A roupa parecia nova, poderia ficar em pé sozinha, sem que nenhum ingrediente especial tivesse sido usado. O rapaz era vaidoso, e não lhe desagradava a comida e os cuidados de Carmela. Passou a deixar a roupa suja no alojamento da moça, e a buscá-la limpa e engomada nos fins de semana. O rapaz se acostumara às pequenas aventuras, grátis ou pagas, na capital, e não lhe agradavam as moças com ares de honestidade que lhe apresentavam sua mãe e as comadres amigas dela. Aos poucos, conquistou a confiança de Carmela e não custou a convencê-la a passar algumas horas agradáveis na casa da mesma madame que ela se recusara a conhecer quando chegara à cidade. Carmela viveu três meses em êxtase. Quando se descobriu grávida, acreditou ter finalmente atendido pelas entidades celestes o seu insistente pedido, um homem e um filho. Estava escrito, porém, que para ela não seria fácil, como era para outras. O rapaz não tinha a menor intenção de constituir família, ter uma mulher só, apesar de reconhecer em Carmela uma capacidade excepcional para lhe proporcionar contentamento. Por ele, as coisas permaneceriam como estavam, nas secretas visitas ocasionais. É verdade que cada vez mais constantes. A casa discreta da amável senhora que, por poucas moedas, abrigava clandestinos amores. A paternidade era um percalço com que ele não contava e tratou de fazer com este o que fizera com outros no decorrer de sua jovem vida, ignorá-lo. Não contava, porém, com a determinação de Carmela. Ela pedira, rogara, implorara a todos os santos por um homem seu, por um filho. Encontrando-os, não iria deixar que a sorte escapasse por entre os dedos. O homem era fraco, ela reconhecia agora, mas era amoroso e sabia sorrir. Amava os prazeres e os cuidados que ela sabia tão bem ofertar. Não o perderia por orgulho dela. Não exigiria seus direitos de maneira a ferir o dele. Procurou a irmã do rapaz, sua primeira e única amiga, e no colo jovem, chorou a mágoa do filho a nascer sem pai, da paixão que sabia correspondida, da felicidade que sentia em cuidar daquele homem, o primeiro a ser amado de verdade, o único capaz de apagar mágoas e erros anteriores. A moça procurou o irmão. Ele falou com franqueza do prazer que lhe daria ter Carmela como cunhada. Tão gentil e delicada, parecia amá-lo tanto. O rapaz tinha adoração por aquela irmã, muito mais nova do que ele, diferente dos outros membros da família, com seus cabelos claros e suas sardas. Hesitante, tentou argumentar que Carmela poderia estar mentindo sobre o filho. Algumas mulheres tentavam prender assim os homens. Mas ela o ama, como nunca amou ninguém, contra-argumentou a moça. Mais hesitante ainda, por não saber como tratar desses assuntos com alguém inexperiente como ela, o rapaz tentou explicar que Carmela já amara outros antes. Ele tinha certeza. Ele não era o seu primeiro amor. Imaginasse ela se a mãe dos dois descobrisse que ele estava oferecendo casamento a uma mulher com um passado. Mamãe não precisa saber de nada, decidiu a irmã por ele. Não importa o passado, só importa o amor. Ele assustou-se com a intensidade daquela ideia, diferente de tudo que uma menina na condição dela deveria sentir, mas temeu discutir tais temas com a irmã. Indolente por natureza, amante de boa cama e boa mesa e com uma certa ternura por crianças, considerou que faria bem em seguir o conselho da irmã. Casou. Carmela enfrentou sem uma queixa a oposição da sogra, do cunhado, da mulher dele e de todas as comadres. Agora, tinha seu marido. Em breve, teria seu filho. Aos poucos, juntaria um dinheiro para ter a casa deles, longe o suficiente da viúva e de sua desaprovação, e perto o bastante para tomar conta do que um dia seria de seu marido por herança. Economizava o máximo do que o marido lhe entregava para a despesa da casa. Controlava, no que podia, o dinheiro que lhe levava para a rua. Fiel aos seus hábitos ligeiramente boêmios, nada que a ofendesse em demasia. Alguma bebida paga a camaradas nos bares depois do serviço, um ou outro almoço para a família na sua casa, ela tratava de fazer boa cara e manter a cama quente para não desperdiçar a sorte. Estava escrito, não seria fácil. O filho sonhado e pedido nasceu morto. Ela dominou a tristeza. Seus rogos já tinham sido ouvidos uma vez, seriam outra. Novamente engravidou. Uma menina morta também. De nada adiantaram o enxoval feito com as moedas guardadas no decote dia após dia. Dessa vez, teve que dominar a ira para não transformar seus pedidos em blasfêmia. Nas duas perdas, só tivera a lhe consolar de verdade, sofrendo com ela, a cunhada, cada dia mais alegre, cada dia mais estouvada, como que iluminada por um segredo que só ela conhecia. Acontece que por ali aportaram um mágico acompanhando uma trupe de equilibristas. A moça se encantara com o mágico e seus truques com cartas e lenços e dele ganharam um colar de moedas de ouro enfeitado com quatro pedras negras. O mágico era um homem já maduro e se apaixonara por aquela mulher quase menina a rir de mágicas velhas e por demais conhecidas. Por isso lhe deixaram colar, para que pensasse nele e usasse as moedas em caso de necessidade. Eu só preciso de você, murmurou ela sonolenta depois de uma tarde de amor na beira do rio. A única coisa que você não pode ter, meu anjo, pensou triste o homem que sabia transformar as coisas com palavras mágicas, mas não era capaz de transformar seu próprio destino. Partiu a trupe, partiu o mágico. Deixou a moça iluminada com sua secreta alegria, maior do que a costumeira, agora que se descobria grávida do seu amor. Quando não deu mais para esconder seu estado, contou ao irmão, o mais querido. Ele amava aquela irmã mais do que tudo e por ela se dispôs a enfrentar a mãe, os parentes e a cidade. O mundo desabou. Se a moça assumisse a culpa, aceitasse a esmola da tolerância forçada seria perdoada e talvez até aceita. Mas ela mantinha-se num orgulho fosforescente do seu segredo e de sua condição de amada e mãe. Foi renegada por todos durante um bom tempo e acabou tendo de pedir abrigo ao irmão e à cunhada. Carmela, de início, viu na inesperada hóspede uma oportunidade de exercer um sentimento de gratidão que sabia dever a moça. Com o passar dos dias, porém, cansou-se de ver aquela figura radiosa pela casa, carregando o fruto de um amor clandestino, quando os céus lhe negavam cruelmente o prazer de ser mãe. Aos poucos, começou a fazer as contas de quanto custava aos parcos rendimentos do marido uma boca a mais e passou a se angustiar com a possibilidade de lhe faltar os ingredientes necessários para manter seu homem bem alimentado. Ou por perceber que dava despesa ao irmão e à cunhada, ou por ser de natural pouco dada, apesar dos comportamentos e motivações alheias, o certo é que a moça, um dia, mostrou a Carmela o colar que lhe fora dado para usar em caso de necessidade. Carmela apertou os olhos e não disse nada, mas passou a diminuir as porções de alimento à mesa. Certa feita, o marido, agastado, reclamou que a comida da casa não matava sua fome, quanto mais a da irmã, responsável pelo sustento de mais uma pessoa, seu sobrinho ou sobrinha. Os olhos de Carmela dessa vez se encheram de lágrimas e ela terminou sua sopa em silêncio. À noite, quando o irmão dormia, a moça entrou no quarto do casal e entregou à cunhada uma moeda de ouro. No dia seguinte, a moça entrou em trabalho de parto. Foram muitas horas de dor e gritos, porque não era da natureza daquela mulher esconder emoções. Duas meninas entraram mundo adentro chorando, uma completamente diferente da outra, mas fortes como se não descendessem de uma mãe tão frágil e jovem. O tio não cabia em si de felicidade, como se as filhas fossem suas. Carmela debatia-se numa fúria que a custo buscava não demonstrar. Por que alguém que nunca na vida precisara lutar para ser aceita e querida recebia tal graça e ela não? A mãe e as crianças permaneceram na casa dos tios. Carmela na frente do marido era amável com as meninas e a cunhada. Na ausência dele, que era a maior parte do tempo, falava o mínimo necessário e se queixava ao máximo das dificuldades da vida. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. não se esqueça